Oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou fazer mais um bolo fácil é um bolo de liquidificador eu vou precisar para esse bolo um limão e dois ovos e vai ficar um bolo super gostoso e fofinho bom para começar esse bolo eu vou colocar dois ovos aqui no liquidificador tô usando aqui um ovo tamanho médio mas pode ser grande também com esses dois ovos eu vou colocar uma xícara de açúcar tamanho da xícara 240 ml agora vou colocar aqui no liquidificador três colheres de sopa que pode ser manteiga ou margarina a segunda e a terceira colher tá vai dar mais ou menos 100 gramas agora antes de eu colocar o suco do limão eu vou bater esses três ingredientes pronto deixei bater aqui uns dois minutos para ficar bem misturado e agora eu vou tirar as raspinhas do limão primeiro sem pegar a parte branca e pronto gente já tirei bastante raspinhas do limão agora eu vou espremer esse limão já espremi o limão tá deu isso aqui de suco se você quiser você pode usar no lugar do limão uma laranja também fica bom e agora com esse suco do limão eu vou completar com água até encher a xícara então vai dar um total de 240 ml de líquido agora então eu vou colocar essa xícara cheia de água e o suco do limão aqui no liquidificador e agora vou colocar aqui ó uma xícara de farinha de trigo o mesmo tamanho de xícara eu tô usando mais meia xícara então vai uma xícara e meio de farinha de trigo agora vou bater um pouquinho para misturar essa farinha e pronto gente misturei a farinha de trigo e agora vou colocar mais meia xícara só que agora de amido de milho o amido de milho vai deixar o seu bolo mais fofinho e com uma textura melhor se você quiser colocar as farinhas todas ao mesmo tempo para bater pode colocar mas eu gosto de colocar separado para ficar melhor misturado agora bato só mais um pouquinho para misturar esse amido aqui pronto e agora vou colocar aqui uma colher de sopa cheia de fermento de bolo posso bater agora para misturar ou misturar com o fouet vou colocar um pouquinho dessas raspinhas aqui do limão e o restante você pode colocar quando o bolo sair do forno por cima tá eu não gosto de bater as raspinhas junto mas se você gosta não tem problema agora vou só mexer aqui um pouquinho peguei aqui uma forma de bolo tá essa minha forma ela tem 21 cm de diâmetro untei ela só com óleo você unte conforme você quiser e agora vou passar a massa para cá vou levar para o forno a 200 graus olha gente esse bolinho acabei de tirar aqui do forno o cheirinho de bolo caseiro tá maravilhoso agora vou dar uma dica bem importante de forno aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus se no final desse tempo o bolo não estiver douradinho você pode levantar a temperatura um pouquinho tá nos últimos minutos ou ligar o dourador se você tiver no seu forno então agora vou esperar ele esfriar para a gente cortar uma fatia aqui por cima eu passei uma caldinha de água com açúcar aquela mesma caldinha que eu faço para os pães tá é uma colher de sopa de açúcar misturada em uma de água só mistura bem e passa além dessa caldinha dar um brilho ela também serve para segurar aqui ó as raspinhas do limão claro que isso é opcional e se você quiser né colocar umas raspinhas por cima agora só nos resta experimentar esse bolinho então se você tem aí dois ovos e um limão faça esse bolinho saboroso vamos ver então olha isso gente vou colocar aqui no pratinho olha gente a fofurinha desse bolo olha a outra situação agora eu vou tirar um pedaço ó massa úmida tá não fica seco e fofinho vou experimentar aqui ficou bem saboroso uma massa super fofa e muito gostosa então façam para a família que vai ser sucesso um beijo e tchau